Vem cá, vamos conversar agora sobre a mudança da poliomielite? Tuliane Alves, que é gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia, vai explicar pra gente. Ô, Tuliane, era tão boa a gotinha, agora vai ser injeção. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Assim, o Ministério da Saúde, por um novo esquema aí, né, de uma vacina ativada, ele vai mudar o esquema, né, da vacinação da gotinha. Mas ainda teremos uma outra gotinha ainda permanecendo no nosso calendário vacinal. E por que essa mudança, hein, Tuliane? Foi necessário isso pra ser por meio de vacina de injeção? Então, esse esquema já era utilizado no nosso calendário com crianças menores de um ano de idade, né, com três doses. E devido à questão de nossa circulação do vírus selvagem por muito tempo no nosso país, o Ministério identificou e já tem esse esquema em outros locais, em outros países do mundo. Então, foi identificado que administrar a vacina de vírus atenuado não era mais o inadequado para o momento. Então, o Ministério optou por permanecer com esse esquema de administrar a vacina inativada mesmo. Ou seja, a vacina de gotinha não seria mais tão eficaz, é isso? A vacina de injeção que daria um resultado maior? Isso é porque ela é de um vírus vivo, né? Então, assim, ela, em casos raros, ela pode levar a alguns comprometimentos também. Então, foi identificado que administrar a vacina de vírus inativado, né, vírus morto, automaticamente tem uma segurança maior para a população. Então, devido à não circulação, nesse momento, a quantidade de vacinas já administradas fez com que o vírus selvagem não circulasse mais no nosso país. Com isso, a doença permanece eliminada. Então, hoje, esse esquema não é mais recomendado. Em outros países ainda utilizam esse esquema da administração da VOC, porém, a vacina vivo também é o mais recomendado para o momento. Tá, então, em todo o país já está valendo essa mudança. Quem precisar de levar a criança agora para tomar a poliomielite já vai ser por meio de injeção. Então, nesse momento, a gente está fazendo a logística reversa, né? O Estado solicitou a retirada dessas vacinas, das nossas salas de vacina, até o dia 27 agora, desse mês. E a partir do dia 5 de novembro, aí sim, iremos utilizar a aplicação desse reforço aos 15 meses dessa vacina vivo. Nesse momento, nesse período entre 28 de setembro até 4 de novembro, aí não utilizaremos a aplicação dessa vacina de reforço. Permaneceremos somente com a administração das três doses menores de um ano de idade. É, só para reforçar. Só para reforçar, desculpa, Tuleana, te interromper, porque a gente teve, inclusive, recentemente uma campanha de vacina da poliomielite, contra a poliomielite. Agora, só para a gente reforçar aqui, quem precisa tomar essa vacina? Quais as idades e quando se dá o reforço também, para os pais lembrarem disso? Então, essa vacina é aplicada aos menores de um ano de idade, em três momentos, aos dois anos, aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses de idade, né? E aos 15 meses e aos quatro anos, a gente fazia o reforço da vacina VOP, né? Que é a vacina oral contra a poliomielite. Porém, em um novo esquema, faremos a aplicação de um único reforço aos 15 meses de idade. Então, tem um esquema diferente de crianças que já fizeram o primeiro reforço de VOP aos 15 meses, faremos ainda a aplicação do reforço de VOP de VIP, que é a administração injetável, aos quatro anos de idade. Porém, então faremos esse esquema. Tá bom, então quem precisar do reforço vai também tomar a vacina, vai tomar, mas agora vai ser em forma de vacina injetável. Obrigada, viu, Tuliane, pela participação ao vivo com a gente. À disposição.